Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro do INSS. E aqui é assim, a gente já começa com a melhor notícia, falando de mutirão da perícia médica, isso mesmo já a partir do primeiro sábado de julho. Bom dia, boa tarde pra você, Gilson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde a todos. Realmente, Luciana, não só aqui em Goiás, mas no âmbito de toda a superintendência regional, Norte e Centro-Oeste, o INSS ao longo do mês de julho promoverá esses mutirões no sábado, cinco sábados do mês de julho, pra realizar essas perícias médicas e avaliações sociais que estão bastante atrasadas devido à greve. Então, essas pessoas que tiveram esses agendamentos pra essas datas, elas comparecerão, serão sim nas agências pra que sejam realizadas essas perícias médicas. Mas então, já vamos esclarecer bem, vá até a agência com qual documento? O comprovante de agendamento. O INSS fará o agendamento, essas pessoas acessarão o aplicativo, estando aquela perícia médica, aquela avaliação social agendada pra o sábado, ela comparecerá à agência pra realizar esse procedimento. O telespectador manda pra gente o vídeo e a gente coloca na tela. Eu tô com um pagamento não recebido desde fevereiro, e até o momento fizeram a solicitação, até hoje, de fevereiro até hoje, tá em análise. Então, quer que venha se sai pra mim, porque eu tô precisando. Quando a gente menos, mais precisa, né? Se a gente ficar assim, 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 né? Se a gente ficar assim. Esses pagamentos, Luciano, eles estão sendo processados automaticamente lá pela superintendência. Só que essa fila, ela abrange não somente aqui em Goiás, com todos os 11 estados da Federação das Regiões Norte e Centro-Oeste do país, inclusive o Distrito Federal. É a perspectiva pra que esses próximos meses zera toda essa fila desses pagamentos não recebidos. Então, esse caso desse senhor, possivelmente, nos próximos dias, ele já será resolvido. Se Deus quiser. Tem mais participação dos nossos telespectadores. A gente deu entrada numa pedida de pensão por morte urbana pra minha mãe, e saiu um cumprimento de exigência, o qual esse cumprimento era a digitalização de frente e verso da certidão de casamento civil. A gente marcou pra ali presencial. Ela foi, chegando lá, foi feito o cumprimento dessa exigência, na qual o próprio pessoal do INSS averbou apenas a frente da certidão de casamento. O requerimento deu indeferido devido a esse erro do próprio pessoal do INSS. E ela foi prejudicada. E eu gostaria de saber o que pode ser feito. Nesse primeiro momento, assim, quando há um indeferimento de algum processo, a pessoa pode interpor o recurso no prazo de 30 dias. Só que esses recursos, Luciana, eles estão demorando aproximadamente oito meses. Qual que eu oriento ela a fazer? Ela pode fazer um novo agendamento, essa pensão será analisada em menos de 45 dias. Essa fila está em âmbito regional. Mesmo assim, esses acontecimentos, essas análises, estão acontecendo abaixo de 45 dias. Então, pra aquelas pessoas, a orientação pra elas. Faça o requerimento do recurso, de imediato já faça o agendamento de um outro. E, se possível, vá até na agência e solicite pra o gerente da agência, onde ela protocolou esse benefício, a reabertura desse processo. Vamos lá, José Rodrigues, de Aparecida de Goiânia. Irmão de beneficiário, volta a pergunta, tem direito de passar a receber o benefício após falecimento? Será que ele é dependente desse irmão? É, se for um irmão, digamos assim, eu sou solteiro, eu tenho meus irmãos menores de 21 anos de idade. Se esses irmãos depender de mim, logicamente, receberá essa pensão por morte, caso não existam os meus pais. Primeira classe, os pais. Segunda classe, a receber os irmãos. Então, se o caso for irmãos menores de 21 anos de idade e depender daquela pessoa, aí sim receberia essa pensão por morte. Vamos ajudar o jurão Dias, Gilson? Eu gostaria de saber se é possível antecipar a avaliação social da minha esposa, porque foi marcada pro dia 30 de agosto, já tenho dois meses de espera. Passou pela perícia médica, agora enfrentando muita necessidade. Tem que cuidar dela, pois está acamada, não tem como trabalhar. São esses casos, Luciana, possivelmente, com esses mutirões, irão antecipar essas avaliações sociais e, conforme for feita esse agendamento, irá convocando essas pessoas. Então, a perspectiva é que antecipe essa avaliação social dela, lá de agosto, agora, para o mês de julho. Flávio Ribeiro, porque os peritos do INSS demoram tanto para dar um veredito nos casos? Os juízes, realmente, o poder judiciário está abarrotado de processo. Ultimamente, essas perícias médicas, lá no âmbito da Justiça Federal, elas estavam paradas, os processos estavam suspensos por falta de orçamento para a realização dessas perícias médicas judiciais e avaliação social. Retornou-se agora, Lucilio. Então, a perspectiva é que os magistrados dêem fluxo nesses processos e nessas decisões, na concessão desses benefícios. Uma vez o magistrado proferindo uma decisão de antecipação de tutela ou com o trânsito julgado, o INSS já implantará essa decisão o mais rápido possível. Ok, última participação, Everson, gostaria de saber se tem o direito à indenização, pois sofreu um acidente de moto, perdi a visão de um olho, o que fazer agora, hein, Gil? Isso, se esse acidente, Luciana, deixou sequela que provoca diminuir a capacidade laboral dele, sim. Após ele receber o auxílio doença, acidente do trabalho, requer o auxílio acidente devido a esse acidente ocorrido. Beleza, tem gente já recebendo dinheiro aí? Os pagamentos resolvidos do senhor Ivan, do senhor Tayroni, já estão no banco para recebimento e o pagamento, Luciana, dia julho, já está disponível a partir de hoje, até o quinto dia de julho, são aproximadamente 56 bilhões de reais disponível à população. Muito bom, valeu, valeu, ótimo final de semana para você, Gilson. Obrigado, Luciana, um excelente final de semana a todos.